Fala, pessoal! Vamos nessa! Resolver essa fração aqui com seno e cosseno, ok? x igual a seno de 510 vezes seno de 390 vezes cosseno de 120 vezes cosseno de 170. Para resolver essa questão, vai precisar lembrar de dois conceitos, do ciclo trigonométrico e os ângulos notáveis, né? Primeiro, a gente tem que sempre gravar os ângulos notáveis, né? Seno de 30, esses três ângulos, 30, 45, 90. E o seno, cosseno e tangente, o resultado, né? Essa tabelinha aqui a gente aprende na nona série, né? E o ciclo trigonométrico, né? O y é o eixo do senos, ok? E o x é o eixo dos cossenos, né? Aqui o cosseno vai até 1 e o seno vai até 1, ok? Aqui é positivo o seno, aqui é negativo, aqui é positivo o cosseno, entendeu? Então, nessa questão aqui, a gente vai reduzir esses ângulos para esse quadrante, né? Esse quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ou para o primeiro quadrante ou para o quarto, ok? Lembrando aqui, ó, o ângulo aqui é zero, né? Aqui é 90, aqui é 180, 270 e dando a volta completa 360, ok? Então, vamos lá. Seno de 360 mais 150, ok? É o que, 360? É que pegou e deu uma volta completa, chegou em 360 e andou mais 150, né? Tem, parou mais ou menos aqui, não chegou a 180, né? E eu pego aqui, ó, eu rebato aqui, já que tá aqui, né? E o seno a gente projeta aqui nesse eixo, é a mesma coisa que, ó, de 30 para 180, é 30, né? É a mesma coisa de eu sair do zero e andar 30 aqui, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de seno de 150, é a mesma coisa de seno de 30, né? E quanto é o seno de 30? Ó, 1 meio, né, aqui na tabela, ó. Ok? Então, vamos lá, para seno de... Seno de 390, ok? 390 é quanto? Seno de 360, que é uma volta, né, mais 30. Esse 360 quer dizer o quê? Que pegou, começou aqui, começou a rodar o círculo, né, o ângulo, deu uma volta em 360, que quer dizer que voltou para o zero de novo, zero grau, e andou mais 30 graus aqui. Então, ó, isso aqui quer dizer o quê? Que é a mesma coisa de seno de 30, né? A mesma coisa aqui, ó. Perceba aqui, ó, que 150 estava aqui, né, no segundo quadrante, mas aqui, ó, seno de 30 e 150 é a mesma coisa que a gente rebate aqui, ó, para o eixo dos senos, né? E aqui é positivo. Se fosse aqui, ó, nesses dois quadrantes, terceiro e quarto, seria negativo, né? Então, vamos lá. Agora, cosseno de 120. Cosseno de 120, que é cosseno de 120, ó. Tá aqui, né, eu venho para cá e parou aqui, né? Cosseno de 120 menos 180, é 60, né? Então, a gente projeta aqui, ó, no eixo horizontal. Então, essa parte aqui, ó, de 90 até 180 é negativo, né? Mas essa abertura aqui é a mesma coisa. Começar aqui, ó, 120 e andar para 60 graus, né? Mas aqui vai estar positivo, né? Então, ó, vai inverter, vai ficar menos, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60, ok? Quanto aqui na tabelinha, cosseno de 60, aqui, ó, 60 graus e cosseno igual a 1 meio, né? Mais negativo, né? Então, ó, então, cosseno de 120 é a mesma coisa de menos cosseno de 60. Então, dá menos 1 meio, ok? E cosseno de 720 é a mesma coisa de cosseno de 2 vezes 360, ok? O que quer dizer 2 vezes 360? É quem pegou, rodou uma vez o ângulo aqui, ó, 1 e 2 vezes e estacionou aqui. Então, cosseno de 0, o cosseno, quer dizer, de 0 é 1, né? Então, a mesma coisa de cosseno de 0 grau, né? Igual a 1, ok? Então, a gente já dá pra fazer a conta aqui, né, ó, fazer a fração, a continha. Então, vamos lá, x é igual a quanto? Fazer de vermelho, ó, 1 meio, né, ó? Vezes 1 meio de novo, vezes menos 1 sobre 2, né? Do cosseno, né? Vezes 1, né? Eu posso cancelar direto aqui, ó. 1 com 1 meio, né? Fica 1 meio dividido por menos 1, ok? Então, fica menos 1 meio, ok? Então, ó, essa expressão toda aqui, ó, vai dar quanto? Menos 1 meio, ok? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário, olha as playlists, satisfeito, curte o canal e... Isso aí, valeu!